Lindo, sabe? Não é. Ed tem bom gosto. Gostou, Tony? Bonito, muito bonito. É. E agora quando é que vocês se casam? Ah, meu gênio, por mim já. Com licença. A meia é tão irônica. Irônica, Tony? Eu sempre tenho a impressão de que tem um duplo sentido em tudo que ela me diz. Você se sentiu rejeitado. Por isso você está sendo muito injusto com ela. Não deixe esses maus sentimentos toarem conta de você, não, Tony. A May é a criatura mais doce, mais transparente que eu já vi. Eu amei a suite presidencial. Ai, que luxo, hein, amiga? Só me esperto lá. Trabalho tanto que pelo menos isso. Pra mim, sempre o melhor. Esse é meu lema. Ah, eu também sou assim. Eu mereço, querida. Eu não tenho firmas de exportação como você, mas eu tenho um marido que dá tanto trabalho quanto. Pode acreditar. Não acredito. Acho até que é mais difícil gerenciar um homem do que uma firma. Carçom, mais champanhe, querido, por favor. Olá, Erte. Eu vou lá chamar ele. Só um minutinho. Chegou o convite pra você comparecer à corte do juiz. Se é convite, eu não preciso ir. Eu digo que eu não posso, que eu estou ocupada e agradeço. Pronto. Mas você não raciocina mesmo, não, não é? Manda dizer isso, manda pra você ver se eu não mando. Eu vim pegar você e prender de novo aqui dentro do hotel. Gente. É. Olha, você toma cuidado. Não toca nesse assunto. Não vai deixar uma mulher finíssima como essa saber que você está com problemas com a justiça aqui, entendeu? Tá bom. Por favor. Tchau. 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 Quero ver o Povão Clariovaldo cantando. Pelo amor de Deus. O Povão Clariovaldo só quer aparecer, só quer ficar mexendo com o povo. Agora, destacar o pião que é bom, não destaca, não. Sabe a vida, então. Parece que nem estão aqui. Ele tem que fazer que nem o Gleison Rodrigues. Tem que falar o rodeio. Tem que dar um jeito de esterradores, né? Se morrer, você não vai acreditar. Aquele cara que a gente denunciou na polícia trouxe o boi que não pula de novo. Eu não acredito. Cadê ele? E ele está machucando o boi que eu vi. Eu vou lá, é agora. Vai. Oi. Isso que ia falar comigo. Eu te esperei ontem à noite e você não foi. Aqui eu não vou falar, não. E as mãudinhas pra cima. Simbora, meu povo. Mais mãudinhas. Comigo. Olha 45, seu olhar é uma bala de prata O que foi? Nunca me viu? O sangue e minha ajei real da paixão Vem, nossa neta. Passa pra mim, então. É carioca, não é carioca Oi, tia. É caroca, não é caroca, não é caroca, não é caroca. Oi, tia, que susto. Eu ia lavar o cabelo, mas resolvi passar aqui pra te dar um beijo. Ah, que bom que você veio. Surpresa! Surpresa! Ai, Sol! Oi, Mari. Ai, Sol, que saudade de você. Ai, que bom que você voltou. Também estava com muita saudade. Deixa eu falar, um moço passou aqui te procurando, ele deixou o telefone. Ele falou que era urgente. Eu te amo. Não, é um tal de Alex. Alex? Alex? Alex?